Sejam todos bem-vindos ao meu canal Helo de Fé. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Diário de Santa Faustina, o diário mais lindo que eu já li na minha vida. Contemplaremos hoje os parágrafos de 71 ao 80. Quando fui enviada à casa de bloco, a fim de me reestabelecer, tinha a felicidade de ser eu a enfeitar a capela com flores. Ela enviá-la. A irmã Tecla nem sempre tinha tempo e por isso muitas vezes eu mesma enfeitava a capela. Certo dia, colhi as mais belas rosas para enfeitar o quarto de certa pessoa. Quando me aproximava do pórtico, vi Jesus ali parado. Ele me perguntou com brandura, minha filha, para quem estás levando essas flores? O silêncio foi a minha resposta ao Senhor, pois naquele momento percebi que tinha uma ligação muito sutil com aquela pessoa de que antes não me apercebera. Logo Jesus desapareceu. Imediatamente joguei as flores no chão e fui diante do Santíssimo Sacramento com o coração repleto de gratidão por essa graça do conhecimento de mim mesma. Ó Sol Divino, na luz dos vossos raios, a alma percebe as pequenas partículas de poeira que vos desagradam. Parágrafo 72 Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoque e suplico vossa misericórdia para os pobres pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e insondável misericórdia, imploro-vos pelos pobres pecadores. Ó coração santíssimo, fonte de misericórdia do qual brotam raios de graças incompreensíveis para todo gênero humano, suplico-vos luz para os pobres pecadores. Ó Jesus, lembrai-vos da vossa amarga paixão e não permitais que se percam almas remidas com o vosso preciosíssimo e santíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande preço do vosso sangue, alegro-me com a sua grandeza, porque uma só gota seria suficiente para todos os pecadores. Embora o pecado seja um abismo de maldade e ingratidão, o preço ofertado por nós é sempre incomparável. Por isso que toda a alma confie na paixão do Senhor e tenha esperança na misericórdia. Deus a ninguém nega a sua misericórdia. O céu e a terra poderão mudar, mas não se esgotará a misericórdia de Deus. Ó que alegria arde no meu coração quando vejo essa vossa bondade inconcebível. Ó meu Jesus, desejo trazer a vossos pés todos os pecadores, para que louvem por todos os séculos a vossa misericórdia. Parágrafo 73 Meu Jesus, embora haja noite escura em volta de mim, e nuvens negras me obscureçam o horizonte, sei que o sol não se apaga. Ó Senhor, embora não vos possa compreender e não entenda a vossa ação, tenho confiança na vossa misericórdia. Se for de vossa vontade, ó Senhor, que eu sempre vivo em tal escuridão, bendito sejais. Uma coisa apenas vos peço, meu Jesus. Não permitais que eu vos ofenda, seja de que maneira for. Ó meu Jesus, só vós conheceis as saudades e as dores do meu coração. Alegro-me de poder sofrer por vós, ao menos um pouco. Quando sinto que o sofrimento trapaça as minhas forças, então recorro ao Senhor no Santíssimo Sacramento, em um profundo silêncio. É o meu diálogo com o Senhor. Parágrafo 74 Confissão de uma das nossas educandas Em determinado momento, quando uma força começou a me impelir, para que eu me assoçasse a fim de conseguir a festa da misericórdia, e para que aquela imagem fosse pintada, não consegui encontrar a paz. Alguma coisa atravessava o meu ser, mas dominava-me um certo receio de ser vítima de uma ilusão. Porém, essas incertezas provinham sempre do exterior, pois no fundo do coração sentia que era o Senhor quem invadia a minha alma. O padre, com quem então me confessava, disse-me que, de fato, existem ilusões, mas parecia-me que esse sacerdote tinha medo de me ouvir em confissão. Isso era para mim um tormento. Quanto mais percebia que não tinha muita ajuda da parte dos homens, tanto mais recorria a Jesus, o melhor mestre. Em determinado momento, quando me assaltou essa dúvida, se a voz que falava comigo vinha do Senhor, naquele mesmo momento me dirigia ao Senhor por meio de palavras interiores, sem pronunciá-las. Logo uma força tomou conta da minha alma, e eu disse, Se vós sois realmente o meu Deus, que comigo permaneceis e falais, peço-vos, Senhor, que essa educanda vá confessar-se ainda hoje, e esse sinal me fortalecerá. Nesse preciso momento, essa moça peguei para se confessar. Parágrafo 75. A madre da classe ficou surpreendida com essa repentina mudança, mas logo foi procurar um sacerdote, e essa pessoa realizou a confissão com grande contrição. Então ouvi a sua voz na alma. Acredite-se agora em mim? E novamente uma força estranha invadiu a minha alma, fortificando-me e dando-me a certeza de tal maneira que eu mesma me admirava que pudesse, mesmo que por um só momento, ter dúvida. Contudo, essas dúvidas sempre provinham do exterior, e isso me dispunha a fechar-me mais em mim mesma. Quando a minha alma sente a incerteza do sacerdote na santa confissão, então não há desvendo mais profundamente. Mas apenas confesse os pecados. Um sacerdote assim não poderá dar paz à alma, se ele mesmo não a possui. Ó sacerdotes, vós, velas acesas a iluminar as almas, que o vosso brilho nunca seja obscurecido. Compreendi que não era ainda da vontade de Deus que eu desvendasse minha alma até o fundo. Deus me deu essa graça mais tarde. Parágrafo 76 Meu Jesus, guiai-me a minha mente, tomai plena posse de todo o meu ser, encerrai-me no fundo do vosso coração e defendei-me dos ataques do inimigo. Em vós está a minha única esperança. Falai pelos meus lábios, quando eu estiver com os poderosos e os sábios, eu, a completa miséria, para que reconheçam que essa causa é vossa e de vós procede. Parágrafo 77 Trevas e tentações A minha mente estava estranhamente obscurecida. Nenhuma verdade me parecia clara. Quando me falavam de Deus, o meu coração era como uma pedra. Não podia extrair do coração um só sentimento de amor para com ele. Quando procurava por um ato de vontade permanecer com Deus, experimentava tormentos enormes e parecia-me que, com isso, estava provocando uma ira ainda maior de Deus. Não podia absolutamente meditar como meditava antigamente. Sentia um grande vazio na minha alma e nada havia que a pudesse preencher. Comecei a sofrer fome e sede de Deus, mas reconhecia a minha total incapacidade. Tentava ler devagar, frase por frase, e meditar dessa maneira. Mas também isso era em vão. Não entendia coisa alguma do que lia. Diante dos olhos da minha alma estava continuamente todo o abismo da minha miséria. Todas as vezes que entrava na capela para algum exercício espiritual, experimentava tormentos e tentações ainda maiores. Algumas vezes lutava durante toda a santa missa contra pensamentos blasfemos que insistiam em vir minha boca. Não me sentia atraída pelos santos e sacramentos. Parecia-me não tirar nenhum proveito deles. Recebia-os apenas por obediência aos confessores. E essa obediência cega era para mim o único caminho pelo qual devia caminhar, a tábua de salvação. Foi quando um sacerdote me explicou que se tratava de provações que vinham de Deus e que, no estado em que te encontras, não só não o ofendes, como estás sendo muito agradável a ele. É sinal de que Deus te ama imensamente e confia muito em ti, quando te envia tais provações. Contudo, essas palavras absolutamente não me consolavam e parecia-me que elas absolutamente não se aplicavam a mim. Uma coisa me surpreendia. Acontecia algumas vezes que quando eu sofria terrivelmente, no momento em que me dirigia para a santa confissão, de repente desapareciam esses terríveis tormentos, mas quando me afastava do confessionário, todos esses tormentos me atacavam com uma fúria índia maior. Então, eu caía de bruxos no chão diante do Santíssimo Sacramento e repetia essas palavras. Ainda que me mateis, eu confiarei em vós. Parecia-me que agonizava nessas dores. Um dos meus pensamentos mais terríveis para mim era o de ser rejeitada por Deus. E depois vinham outros pensamentos. Por que hei de me mortificar e me despojar? Para que fazer votos? Por que rezar? Por que sacrificar-me e fazer penitência? Para que oferecer-me como vítima a cada passo? Para que se sou rejeitada por Deus? Qual o fim de todos esses esforços? Em tudo isso, só Deus sabe o que se passava no meu coração. Parágrafo 78. Uma vez, oprimida tão terrivelmente por esses sofrimentos, entrei na capela e pronunciei de fundo da alma essas palavras. Fazer de mim, ó Jesus, o que quiserdes. Eu vos adorarei em toda parte e faça-se em mim toda a vossa vontade, ó meu Senhor e meu Deus, que eu glorificarei a vossa infinita misericórdia. Por esse ato de submissão, afastaram-se aqueles terríveis tormentos. Então vi Jesus que me disse, eu estou sempre no teu coração. Uma alegria inconcebível tomou conta da minha alma, enchendo-a de um grande amor a Deus, do qual se inflamou o meu pobre coração. Reconheço que Deus nunca permitirá mais do que possamos suportar. Ó, nada mais temo, pois se ele envia a alma grandes tormentos, sustenta-a com uma graça de amaior, mesmo que não a percebamos. Um só ato de confiança em momentos assim dá maior glória a Deus do que muitas horas de consolos passadas em oração. Veja agora que, quando Deus quer manter a alma nas trevas, não há livro, nem confessou algum que a consiga iluminar. Parágrafo 79 Maria, minha mãe e senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. E defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade. Sob a máscara da virtude, ó lindo Lírio, e vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Parágrafo 80 Jesus, prisioneiro divino do amor, quando medito sobre o vosso amor e despojamento por mim, sinto-me desfalecer. Escondeis a vossa majestade inconcebível e vos abaixais até mim, miserável. Ó Rei da Glória, embora escondais a vossa beleza, o olhar da minha alma rasga esse véu. Vejo os coros dos anjos que incensantemente vos prestam louvor e todas as potestades celestiais que continuamente vos adoram e proclamam sem cessar Santo, Santo, Santo. Ó quem compreenderá o vosso amor e a vossa insondável misericórdia para conosco? Ó prisioneiro do amor, encerro meu pobre coração nesse sacrário para que vos adore sem cessar dia e noite. Não conheço obstáculo nessa adoração e embora esteja diante fisicamente, o meu coração está sempre convosco. Nada pode criar barreiras ao amor que vos dedico. Não existem obstáculos para mim. Ó meu Jesus, eu vos consolarei por todas as ingratidões, blasfêmias, tibieza, ódio dos condenados, sacrilégios. Ó Jesus, desejo consumir-me como sacrifício puro e aniquilado diante do vosso trono, onde estás oculto. Suplico-vos sem cessar pelos pecadores agonizantes. Que a paz de Jesus e o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Até breve.